Um caminhão que tombou e o motorista ficou preso na cabine em uma rodovia na Abrão Assede, perto de Serrana. O acidente foi agora de manhã, o Balanço Geral foi lá, acompanhou de perto o trabalho de resgate dos bombeiros. Balança! O caminhão tombou no canteiro da rodovia Abrão Assede, que liga Ribeirão Preto à Serrana. Nesse momento, os bombeiros trabalham para retirar o motorista do caminhão que ficou preso na boleia. Dá uma olhada. Você vê aí, um, dois, três, quatro, cinco homens do corpo de bombeiros tentando tirar o motorista que está preso no caminhão. A informação que a gente tem é que ele está bem, mas não consegue sair sozinho do veículo. De acordo com as primeiras informações da polícia rodoviária, o motorista do caminhão seguia aqui pela rodovia Abrão Assede, no sentido Ribeirão Preto Serrana, quando perdeu o controle da direção, invadiu aqui o canteiro, bateu numa placa e o veículo tombou. E aí, o que aconteceu depois disso? Uma motorista seguia por aqui também, no mesmo sentido, e acabou batendo na traseira de um caminhão. O veículo dessa mulher foi parar no canteiro central. O motorista do caminhão nem percebeu a batida. O motorista acabou seguindo, depois foi avisado por um policial, fez o retorno e parou do outro lado da pista. E, de acordo com a polícia rodoviária, esse motorista do caminhão que está aqui, preso no veículo, teria perdido o controle da direção quando passou por um radar e foi reduzir a velocidade. Daqui a gente consegue ver a mão do motorista. Ele já começa a receber medicamento. Nesse momento, os bombeiros conseguiram retirar a parte de cima da boleia do caminhão. Olha só, eles colocaram de um lado. E agora, a gente pode ver o motorista já sendo ali amparado por um bombeiro. E, em breve, o motorista vai ser retirado da boleia do caminhão. Ele ficou lá dentro por mais de duas horas à espera de socorro. E agora, com muito cuidado, os bombeiros vão colocando o motorista nesta prancha. Olha só, todo cuidado é pouco. São muitos homens do corpo de bombeiros envolvidos neste trabalho. Aos poucos, o motorista vai sendo colocado na prancha. A informação é que ele está consciente e orientado. Ele ficou mais de duas horas na boleia do caminhão até ser retirado pelos bombeiros. Foi um trabalho bastante difícil, né? Pela posição que se encontrava a vítima, que é o condutor do caminhão. Ele é um condutor, ele é uma pessoa muito grande. Então, os trabalhos estavam bem difíceis. Nós tivemos que fazer o rebatimento, a retirada total do teto do caminhão para poder tirá-lo sem agravar os danos dele, né? Os danos físicos que ele já havia sofrido pelo tombamento do caminhão. Olha, me dá o Guilherme Campos ao vivo. Ele que acompanhou de perto o resgate desse motorista. Guilherme, agora meio dia em ponto e você foi narrando ali, mostrando toda essa situação. Guilherme, vamos comentar primeiro desse acidente aí. Motorista preso nas ferragens. Olha, é uma imagem impressionante. Quem está ali ao vivo, então, fica também vivendo essa tensão para que essa vida seja salva o quanto antes, né, Guilherme? É verdade, Tiago. Esse acidente foi nas primeiras horas da manhã, na rodovia Abrão, a sede que liga Ribeirão Preto à Serrana. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista foi reduzir a velocidade quando viu o radar, acabou perdendo o controle da direção, entrou no canteiro e o veículo tombou. Logo depois, uma médica que seguia um veículo no mesmo sentido, bateu na traseira de um caminhão. O motorista do caminhão acabou reduzindo a velocidade para ver o que estava acontecendo, para ver o caminhão tombado, reduziu a velocidade e essa médica que seguia em um veículo, bateu na traseira e foi parar no canteiro central. O motorista do caminhão, que foi atingido pelo carro, foi embora, porque estava indo para a Otinópolis, foi fazer o retorno e aí a polícia rodoviária que já estava no local alertou o motorista do caminhão. Olha, a motorista aqui de um veículo acabou de bater aí na sua traseira e tal, aí o motorista parou do outro lado, atravessou a pista e foi lá conversar com a motorista e com os policiais rodoviários. E aí o motorista que tombou o caminhão estava lá preso na cabine do veículo, ele ficou lá mais de duas horas, os bombeiros chegaram e demoraram cerca de 40 minutos para fazer esse resgate. O motorista do caminhão teve uma fratura na perna e foi socorrido, Tiago. Ele foi levado para um hospital, nós não conseguimos a identificação desse motorista, que se envolveu nesse acidente nas primeiras horas da manhã na rodovia Abrão. A sede, um trabalho muito difícil dos bombeiros, você acabou de acompanhar aí a reportagem. Olha, eles usam aquele alicate, né, para conseguir recortar literalmente a lata da cabine do caminhão e tirar o motorista. Imaginamente é impressionante, o Guilherme Campos acompanhou de perto imagens do Roberto Luiz, esse momento de tensão até que o motorista então fosse liberado das ferragens, colocado ali na maca e levado para o hospital. Ele aparece numa imagem, ele conversando, estava consciente, o Guilherme Campos reforçou que ele sofreu ferimentos na perna. Vamos continuar acompanhando detalhes desse caso e tudo começou segundo para a primeira mão e tem essa marca na pista aí, porque ele teria freado pouco antes de chegar no radar. Está aí a imagem do motorista, ele conversa, está consciente, a gente espera que ele esteja se recuperando o quanto antes. Acidente agora pela manhã, Abrão a sede. Obrigado. Obrigado.